Na maioria das vezes, o custo do produto não está na tabela fato de vendas, ou seja, ele é calculado de forma separada via ORP, CRM e às vezes até de forma manual. E aí o analista de BI precisa dessa informação para poder calcular a margem. Pois é, neste vídeo eu vou te ensinar como fazer para adicionar uma coluna contendo o custo do produto na data da venda, utilizando a linguagem M dentro do Power Query, seja via Power BI ou Excel. Ok? Sem mais delongas, vem comigo para o conteúdo. Então nós temos aqui duas tabelas que eu já importei, tabela de vendas e de custo. Na tabela de vendas eu tenho a data da venda, o produto ID, a quantidade aqui está em decimal com três casos, deve ser peso, né? Preço unitário, ok? Naquela data. Aqui na tabela de custo eu tenho o produto ID, a data que teve alteração do custo e o custo unitário. E aqui é muito importante que é o seguinte, se eu tivesse uma tabela com um custo para cada um dos dias, basta eu fazer um join com a tabela de vendas e estaria tudo pronto. Mas aqui não. Aqui vou filtrar o produto número 1 só, eu tenho 5 para esse exemplo. Então olha só, eu tenho aqui 15,70 a partir do dia 5 de janeiro de 2022. Até 28 do 4 de 2022 vale 15,70, porque em 29 do 4 ele passou a custar, a ter um custo de 12,73. Aqui é custo, não é preço. Preço já está sendo lido na tabela de vendas, já está vindo na tabela de vendas. O que eu preciso fazer é mandar esse custo para lá, para que eu possa encontrar a margem de cada linha. Então isso aqui eu tenho que tomar cuidado com o intervalo, ou seja, se eu tiver uma venda para o produto 1 de 5 de janeiro até 28 do 4, é 15,70 que ele tem que atribuir. A partir disso começa a valer esse outro custo e assim sucessivamente. Tá bom? Então, na tabela de custo inclusive a gente não vai fazer nada. Eu vou até tirar o filtro aqui para não perder as linhas. Ela vai servir de referência, até inclusive clicando no botão direito eu desabilitei a carga. Ela não vai ser importada para a Power BI. Ela vai servir apenas de informação de referência para a nossa venda aqui. Todo o trabalho a gente vai fazer aqui. Muito bem. E aqui nós vamos usar bastante essa barra de fórmulas hoje, para vocês verem como ela é bastante útil e fácil quando a gente desenvolve a seguinte lógica. Então aqui eu vou apertar fx, porque ela vai habilitar uma nova etapa aqui para mim. O que eu quero fazer? Adicionar uma coluna. Logo, então, eu vou usar a função table add column. Ok? Ela vai adicionar uma coluna a uma tabela. Qual tabela, Alisson? A tabela tipo alterado, que é o nome que está aqui ao lado. Vírgula. Sintaxe padrão. Eu vou colocar aqui um nome entre aspas, porque é um texto, o nome da nossa nova coluna. Que será custo unitário. Unitário. Em Pascal case, do jeito que eu gosto. Vírgula. E aqui ele coloca o colon generate as function. Ou seja, o que a gente quer. Eu vou mostrar alguns macetes aqui para facilitar o desenvolvimento. Se eu digitar aqui, abrir aspas. Colocar um sinal de maior ou igual. Eu estou falando de vendas. Então, lembra do SQL, quando a gente coloca um alias? Se eu colocar um alias aqui, da letra V de vendas. E eu colocar aqui V, novamente. Fechar parênteses. O que ele vai fazer aqui? Vou até dar um zoom para você olhar exatamente o que nós fizemos. Então, eu coloquei a letra V, que é um alias que eu quis. Dentro de um parênteses, sinal de igual ou maior. E um V na frente. Então, ele vai me retornar a própria linha. Ele já retornou aqui. Ele me retorna essa linha aqui dentro. Um record. Um registro. O campo e o valor. O record. O campo e o valor. É a linha de cada registro. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós vamos usar esse recurso para filtrar os dados lá na tabela custo. Se o custo unitário está lá, eu vou ter que recuperar valores de lá. Inclusive, se eu vier aqui. Depois do... Depois desse... A gente chama de função acrônima. Depois dessa função. Se eu digitar aqui, custo. Ele já encontrou a tabelinha custo lá. Vou dar um ok aqui. O que ele traz aqui? Ele traz toda a tabela de custo para cá. Para cada uma das linhas. Ele está fazendo isso. Porém, eu não quero a tabela custo inteira aqui. Eu quero só... Eu tenho que fazer uma junção. Entre a coluna produto da vendas com a produto da custo. Então, eu posso fazer aqui. Eu posso filtrar linhas lá na custo. Aqui, antes de tabela, eu vou dar um shift enter. Ele desceu uma linha. E agora eu vou fazer o seguinte. Table.selectRows. Ou seja, selecione linhas de uma tabela. Qual tabela? Custo. Vírgula. Da mesma forma que eu fiz esse carinha aqui. Para vendas, eu posso fazer aqui. Para o custo. Então, abre parênteses. C igual maior. Dessa forma, eu já criei um alias. Para cada registro da custo. Então, eu quero quando. O C. Produto ID. Ou seja, a coluna produto ID da custo. For. Igual ao V. Produto ID. Ou seja. Eu estou fazendo um join aqui. Lembra do join on. Do SQL. É igualzinho. Então, aqui tem uma função. Está fechando o parênteses aqui. Eu tenho que fechar mais um parênteses aqui. Da table.se. Vou dar um ok. Se eu clicar aqui ao lado. Agora, eu já posso conferir. Eu só tenho. As tabelas na custo. Que são equivalentes. Aqui eu estou na linha do produto 4. Só atrás do produto 4. Até aí. Legal. Até agora. Se você já gostou. Já está vendo o nível que está vendo esse vídeo. Então, agora é o momento que você vai deixar um like. Aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito. Já clica ali. Inscrever-se. E ativar as notificações. Vamos continuar aqui. Então. Muito bem. Só que aqui. Eu tenho três linhas. Porque eu tive três alterações do produto 4. Qual é a lógica aqui? Né? Para esse produto que vendeu aqui. Em 16 de 3 de 2022. Qual é o custo que valia nessa data? Ele está em 16 de 3 de 2022. Então, ele está depois de 4 de 2? Está. 16 de 3. Está depois de 30 de 5 de 2023? 3, não. Então, ou seja. Nessa linha. Ele ainda está valendo 45 de custo. Então, aqui. Eu tenho que. Nessa subtabela que foi criada. Eu preciso selecionar as linhas. Onde. A data do custo. Ela é. Menor. Ou igual. A data da venda. Porque quer dizer que ele passou pela alteração do custo. Então. Aqui. Continuando. Onde. C produto é igual ao V produto. End. C. Produto ID. Ele é menor ou igual ao V. Produto ID. Não. Perdão. Data. Estamos falando de data. Ele é menor ou igual a data da venda. Ou seja. Ele passou por aquela alteração. Tá. Enter. Vamos ver aqui o resultado. Vamos ver onde tem duas linhas aqui. Ou mais. Tá vendo que. Ó. Aqui. Agora. Né. Então. Ele já eliminou algumas linhas. É. Que era nesse caso aqui. Ele só trouxe as alterações. Anteriores. A data da venda. Ou igual. Né. Então. Aqui. Já tá fazendo uma filtragem. Agora. Aqui. Onde eu tenho duas linhas. É porque. Nessa data. Ele já passou por duas alterações. Esse produto. Ou seja. Ó. 25 do 12 de 2022. Ele é depois de 5 do 1. Mas também é depois de 29 do 4 de 2022. Mas para esse produto. Para essa data. Qual é o custo que vale? Ou seja. A última data. Então. Qual que vai ser a lógica agora que eu tô fazendo aqui? Vou até olhar o índice. Ó. O índice 8. Tá. Vamos ver se tem algum com mais linhas. Quero pegar um com bastante linhas. Ó. Esse aqui. O produto 1. Então. Ó. A venda aconteceu em 28 do 6 de 2023. Qual é o custo que vale? É. Da alteração de 31 do maio. Então. Vou usar essa linha 11 como referência. Qual vai ser a lógica aqui? Eu vou ordenar essa subtabela de forma decrescente. Pela data. Tá. Vou inverter essa lógica que tá aqui. E vou pegar a linha 0. Ou seja. Eu vou ter o valor que vale. Então. Daqui ó. Pra frente. Eu concordo que tudo isso aqui pra mim. É a minha tabela. Então. Eu vou aplicar uma função chamada table sort. Né. Tá. Então aqui. Eu vou. Shift Enter. Table. Ponto sort. Ou seja. Ordene. Né. A minha tabela. Que é isso aqui. Vírgula. Aqui né. Shift Enter. E agora eu tenho que colocar qual é o critério. Então eu vou abrir chaves. Porque eu poderia passar uma lista de ordenações. Mas eu vou passar só uma. Então eu vou abrir mais uma chave aqui. Tá. Que é uma lista agora de parâmetros. São duas chaves. E aqui eu vou passar o nome da coluna de ordenação. Dessa subtabelinha aqui embaixo. Que é data. Vírgula. E agora ó. Eu vou passar o meu comparison critério. Ou seja. Qual que é o critério que você quer. Do ascendente ao descendente. No caso eu quero descendente. Então. Order. Descending. Tá. Tá fechado o table sort. E eu tenho que garantir. Fechar o edge column lá né. Ok. Não deu erro. Vamos lá na linha 11 né. Linha 11. Ó. Agora já fez a ordenação. Ele ordenou a subtabela lá dentro. Então de maio. 2023. Abril. Então. Se aqui eu tenho todas as alterações do custo do produto. Que são menores ou iguais a data da venda. Eu ordenei da maior para a menor. Eu quero somente. Eu quero somente. A primeira linha. E a gente sabe que primeira linha. No Power Query. Se dá por. Chaves. Chaves. Tá. Então agora eu vou escrever isso ali no código. Tá. Então aqui ó. Aqui é um parênteses da table. E de column. Tá. Então na frente aqui ó. Vou dar um shift enter. Depois da ordenação. Eu quero a minha linha 0. Então. Chaves. 0. Quando eu fizer isso. Lá na linha 11. Só pode ter uma linha. Fechou. Então só tem a linha de 31 do maio. E o que interessa para nós aqui. Eu quero saber a data. Não quero. Eu quero só custo unitário. Então eu estou dentro da subtabela aqui ó. Depois da minha. Eu filtrei a linha. Posso apertar aqui colchetes. E selecionar o meu campo. Que é. Custo. Unit. Tá. Vírgula. E aqui ó. Já veio. Todos os custos unitários aqui. Do meu recorte da fato vendas. Tá. Para fechar com chave de ouro aqui. A gente iria criar uma nova função. Uma nova etapa. Tipando o dado. Mas não precisamos né. Após aqui o custo unitário. Vírgula. Eu vou colocar. É um monetário. Então. Curious. Ponto type. Tá. Que é a função. Que é o último parâmetro da. Edcall. Tá. Para renomear aqui. Vou colocar. A de. Custo. Unit. Tá bom. E agora você já tem. Todos os custos unitários. Em todas as vendas. Para cada produto. Agora ficou. Moleza calcular. A margem né. Então. O exemplo de hoje. Era esse tá pessoal. Não esquece. Deixar seu like. Se inscrever no canal. E ativar as notificações. Também deixa seu feedback. Aqui nos comentários. E compartilha com seus amigos. Se você quiser ajudar. Ainda mais o canal. Como essa galera aqui. Considere clicar no botão. Seja membro. E assine o canal. Mensalmente. Dessa forma. Você vai estar ajudando o canal. A estar investindo. E estar crescendo. Cada vez mais. Todo esse material. Vai estar disponível. Para vocês. Aqui nos links. Nos comentários. Tá bom. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.